Hello, it's me, we didn't have to feed and spread and you, oh, over! Fala nerd, tô de volta e por hoje aqui no canal continuando aquela nossa última teoria de quem são as entidades cósmicas, os deuses, por trás dos poderes das joias do infinito. Já vimos que a joia do poder guarda os poderes do Galactus, a joia da mente guarda o poder da Fênix, a força Fênix, e a joia da realidade o poder do Citorak. E hoje veremos quem é o deus por trás dos poderes da joia do tempo e da joia do espaço. Pra vocês que estão chegando aqui agora e não estão entendendo nada, é o seguinte, nos quadrinhos há muito tempo atrás, existia uma entidade cósmica chamada de Nemesis, antes do Big Bang, e aí ela se explodiu, se dividiu em seis partes, seis joias do infinito. Porém no cinema, cara, nos filmes da Marvel, até onde sabemos, a origem das joias do infinito é diferente da dos quadrinhos. Na realidade a gente nem sabe qual é a origem das joias do infinito, só temos algumas pistas que a gente vai ligando assim, criando algumas teorias pra chegar aí na origem das joias do infinito. Só que nada foi revelado pra gente ainda oficialmente. E aí que surgiu essa teoria aqui, que eu dividi ela em vários vídeos e tô trazendo aqui pra vocês, explicando detalhe por detalhe. Essa teoria diz que as joias do infinito são na verdade entidades cósmicas muito antigas e poderosas, que foram aprisionadas dentro das joias do infinito. Ou talvez as entidades não estejam aprisionadas nas joias do infinito, e se presas em outro lugar. Porém, o poder dessas entidades estão selados nas joias do infinito. O poder do Galactus está na joia do poder, o poder da Fênix está na joia da mente, o poder de Sitorak na joia da realidade e assim por diante. A gente já viu, por exemplo, cara em Guerra Infinita, o Visão se referindo à joia da mente como uma entidade. Ele dizendo que essa joia que tá na testa dele se comunica com ele. E a joia outra vez? É como se ela falasse comigo. O que ela diz? Não sei. Não sei. Alguma coisa. A joia do Visão. Então temos que protegê-la. Não, temos que destruí-la. Eu tenho pensado bastante sobre essa entidade, sobre essa entidade, sobre essa entidade, sobre essa entidade na minha cabeça, sobre sua natureza, mas também sua composição. E também sabemos que a consciência da joia do espaço teletransportou o Caveira Vermelha lá pra Vormir, aonde estava a joia da alma. Então, seguindo isso, por trás da joia do espaço, também existe uma consciência. Uma vida inteira atrás, eu também busquei as joias. Até tive uma em minhas mãos. Mas ela me expulsou. Me baniu pra cá. Pra guiar outros a um tesouro que nunca possuirei. Pra você ver todos os fatos que comprovam essa teoria, cara, eu fiz dois vídeos aqui no canal, então você pode assistir esses vídeos e depois voltar nesse vídeo aqui, que eu vou apresentar pra vocês mais fatos ainda sobre a joia do tempo e a joia do espaço. Sem mais enrolação, então, vamos lá. A joia do tempo, segundo essa teoria, é ninguém menos do que a entidade do tempo, Cronos. Pra quem não sabe, quem é esse cara? Ele é basicamente a encarnação do próprio tempo. O mestre do tempo. Ele controla todo o tempo da maneira que ele quiser. Assim mesmo como a joia do tempo. O Thanos o classificou como tendo o mesmo nível de poder que o Galactus. Sem contar, pessoal, que o criador do Cronos nos quadrinhos é o Jim Starlin. E ele, em uma entrevista, disse que outro personagem da Marvel que ele mesmo criou aparecerá em Vingadores 4. Tem diversos rumores aí na internet dizendo que o Cronos vai sim aparecer em Vingadores 4, já que ele é o avô do Thanos e um dos fundadores dos Eternos, que é a raça do Thanos, e também do planeta Titã. Sem contar que em breve terá aí um filme dos Eternos. Então, provavelmente, conte-se a origem do Cronos. Segundo essa teoria, o Cronos, essa entidade cósmica do tempo, estaria aprisionado dentro da joia do tempo. Ou então, ele estaria preso em um outro lugar e os seus podres que estariam selados na joia do tempo. Assim como as outras entidades e as outras joias do infinito. Também existem rumores dizendo que tem uma cena crucial em Vingadores 4 do Doutor Estranho e de um personagem totalmente em CGI sendo filmado em um local secreto. E aí estão dizendo que esse personagem em CGI é o Cronos. Então, não seria novidade ver o Cronos, que é a entidade do tempo, com o antigo portador da joia do tempo, o Doutor Estranho. Em questão do Cronos ter a mesma cor da joia do tempo, não funciona tanto como as outras joias do infinito que a gente viu. A gente viu lá que a joia da mente tinha a mesma cor da Fênix, a joia da realidade a mesma cor do Citorak e a joia do poder a cor do Galactus. Porém, dessa vez, o Cronos já teve várias cores nos quadrinhos. Três para esse exato. Roxo, branco e verde. Então, tecnicamente, isso encaixa também. Bom, então agora falando sobre a joia do espaço. Como eu falei no início, a joia do espaço é aquela joia lá do Tesseract. E foi dito e mostrado para a gente que essa joia, a consciência dessa joia, rejeitou e então teletransportou o Caveira Vermelha para Vormir. Então, sim, existe uma consciência por trás dessa joia. E talvez até uma entidade, cara. Cada vez mais, essa teoria das joias do infinito seriam entidades cósmicas se fortalece. Mas então, que entidade seria essa? Qual é o deus por trás da joia do espaço? Segundo essa teoria, seria a Serpente de Midgard. Ou também conhecida como a Serpente do Mundo. Ou então, Jormungand. Nessa cena aqui, do primeiro filme do Capitão América, você pode observar uma referência a uma serpente. Aonde estava escondido o Tesseract com a joia do espaço. Mas, por que uma serpente? Segundo, pessoal, essa teoria é exatamente isso. Uma referência à entidade que está por trás da joia do tempo. A Serpente de Midgard. A Serpente de Midgard. Mas aí você deve estar pensando. Como é que as pessoas que fizeram esse esconderijo aí para o Tesseract sabia da existência dessa Serpente de Midgard? Já que ela existiu há milhões de anos atrás. Bom, é muito simples. Nos últimos vídeos, cara, dessa teoria que eu fiz aqui no canal, vimos que, provavelmente, o Bor, que é o pai do Odin, já sabia que as joias do infinito eram, na verdade, entidades cósmicas muito poderosas. E, então, ele deve ter passado isso para algumas pessoas. Que a joia do espaço era a Serpente de Midgard. Por isso, então, tem essa referência nesse local. Já que esse local foi feito também há centenas de anos atrás. Devemos destruí-lo? Quem dera pudéssemos. Mas seu poder é grande demais. Precisa escondê-lo. Onde ninguém jamais possa encontrá-lo. Outras ligações é que a joia do espaço é azul. E a Serpente de Midgard também é azul. Na verdade, nos quadrinhos, ela já teve diversas cores. E azul foi uma delas. Outra coisa interessante é que a Serpente é retratada como tendo milhões de comprimentos. Podendo até mesmo se enrolar no mundo inteiro. Simbolizando o infinito. O universo e o espaço. Para vocês terem uma ideia, pessoal. Nos quadrinhos, a Jormungand, ela também usou seu incrível tamanho. Para unir a distância interdimensional entre Asgard e a Terra. Para que o exército do Loki pudesse viajar para a Terra ao longo das suas costas. Servindo, então, como um meio de transporte entre planetas. Assim como a joia do espaço serve como transporte. Outra coisa também interessante que liga os dois. É que a Serpente fica praticamente todo o tempo em sua forma etérea, cara. Que é, digamos que, invisível. E a joia do espaço também tem essa habilidade. Como vimos lá o Thanos fazer com a Hulkbuster em Guerra Infinita. Se preparem. Atenção. Essa serpente também consegue disparar rajadas de energias dos seus olhos. Bem semelhantes a como são disparadas as energias da joia do espaço. Bom, segundo essa teoria, é isso aí. Mas o que você achou, cara? Até agora temos aí cinco entidades. E falta a sexta, que é a joia da alma. E em breve eu vou trazer aqui para vocês. Então já se inscreve no canal. Deixa o like e fica ligado para você não perder esse próximo vídeo. E os próximos também que virão que estão demais. É isso aí. Falou, valeu. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.